Senhoras e senhores, é uma satisfação dar as boas-vindas para participar do nosso fórum Supermercadistas ACATES 2024, Conexões Inspiradoras, potencializando competências e gerando resultados. O fórum, novamente, é um sucesso. Este ano, com o tema Conexões Inspiradoras, potencializando os nossos gestores, trazendo muita informação. Um grupo de palestrantes seletos, várias redes, vários empresários, sucessores também, que foram os temas que tratamos no fórum. Isso tem nos surpreendido porque o setor tem buscado informação, tem buscado conhecimento para melhorar cada vez mais os seus negócios. Não só melhorar também, como perpetuar. E, mais uma vez, a Cates entregando o que há de melhor para o nosso supermercadista. Então, é uma oportunidade de sentar com o cliente e mostrar para ele todas as nossas linhas, todos os nossos diferenciais. Então, a gente conseguir fazer isso e construir em conjunto, que está sendo, talvez, o fator-chave do evento. Reunião para contar a nossa estratégia para o cliente, para que também eles nos ajudem a construir a caminho que a gente quer no estado de Santa Catarina. E o PROCON, sendo um braço não só para proteger o consumidor na defesa dos seus direitos, mas também ser um braço para o ramo empresariado e também dos fornecedores, como um amparo de dúvidas, de orientação e não só fiscalizatório. Para que o supermercado possa melhorar a sua operação, para que o supermercado possa atender melhor o seu consumidor e para que ele possa, cada dia a mais, ser mais eficiente na sua operação.